A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Só preciso ter certeza que peguei o suficiente Armadilhas, munição, molotovs e o que mais dá pra carregar A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, 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 tchau. 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 Foram todos. Beleza. Tchau. 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 Até aqui, enfim. Beleza. Vamos ver o que tem aqui. Outro injetor da Nero. Beleza. Bom, eu tava me sentindo meio fraco. Tchau. 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 Tchau.